Outro relatório vazou para o Christian Post e estranhamente passou despercebido. Esse relatório revelou que a Hillsong Global contratou a mesma firma de advocacia para investigar outro pastor da Hillsong, Nova Iorque. Essas alegações muito graves eram mais sinistras do que pensávamos. O relator em si foi muito difícil de ler, muito, muito difícil. São 30 páginas sobre o suposto estupro de uma das funcionárias da Hillsong, Nova Iorque, por Reed Bogart. Bogart foi um membro fundador da Hillsong, Nova Iorque e foi líder sênior entre 2010 e 2014. A suposta vítima afirma que no banco de trás do carro ele a dominou e a estuprou. A alegação no relatório é muito clara. Essa mulher disse não e Reed Bogart não ouviu. Reed Bogart alega que não se lembra da suposta vítima ter dito não. Depois do encontro sexual, Bogart casado e a funcionária da Hillsong tiveram um caso que durou meses. No fim do relacionamento, a funcionária denunciou o caso a um membro do conselho. Sabemos que a liderança da Hillsong sabia sobre um caso, mas mantiveram isso entre eles e deram a ele a própria igreja. Ele foi nomeado pastor principal da Hillsong Dallas. Segundo o Christian Post, a Hillsong Global recebeu relatório de estupro em janeiro de 2021. A Hillsong Dallas fechou três meses depois. Quando o Brian Houston anunciou o fechamento de Dallas, ele declarou que a liderança havia falhado em cumprir os compromissos e padrões da igreja Hillsong. Foi assim que o Brian Houston descreveu um líder sênio, um pastor da Hillsong, tendo um caso não consensual. Naquele momento, havia um padrão claro do que parecia ser uma informação muito mais escandalosa do que fomos levados a acreditar. E isso continua acontecendo na Hillsong. Eles continuam insistindo que não encobriram nada, mas você percebe e continua descobrindo que as coisas são piores do que eles disseram. Não é uma pessoa só, não são só duas pessoas. Parece ser desenfreado. A Hillsong Dallas fechou quatro meses depois. Obrigado.